Oi, oi meus chupinhas, tudo bem com vocês? Então hoje eu trouxe pra vocês uma opção de maquiagem que combina com batom preto e esse foi o pedido da minha amiga Linda C, é linda de cachos e ela é linda de cachos mesmo, gente eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês conferirem, tá bom? Ela é um amor ela dá várias dicas pra quem tem cabelo cacheado dica de hidratação caseira ela fala sobre o corte de cabelo sobre várias coisas ajuda quem tá na transição capilar também super indico o canal dela muito legal, muito engraçado tá? E é isso eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu não trouxe só uma opção de maquiagem, só... desculpa Eu não trouxe só batom preto, tá? Eu trouxe mais duas opções de batons coloridos e eu espero muito que vocês gostem se quiser, eu gostei e eu espero muito que vocês gostem se quiser aprender a fazer essa maquiagem é só continuar assistindo o vídeo, vem? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Linda, linda assim, meu amor Demorei, mas gravei, tá? Eu tava procura do bendito do batom preto Finalmente eu achei e trouxe pra vocês Eu trouxe mais duas cores de batom só pra você não brigar comigo, tá bom? E eu espero muito que vocês também tenham gostado, tá? Se você é novo aqui Primeiro você tá assistindo o vídeo Se inscreve aqui embaixo Tem o botão inscrever-se Clica também no gostei Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês Compartilha no Facebook, gente Compartilha no Twitter Chama as meninas no Instagram Dá print na foto Dá print na tela E manda lá pras meninas Chama as pessoas aqui Já somos 800 inscritos Eu tô muito feliz Vai ter especial, tá? Aguardem E é isso Um beijo Que Deus abençoe vocês E até amanhã Tchau